O Carioca está em São Paulo comendo açaí nesse frio. Não pôs de gasolina, nada podia ser mais carinho. Deu saudade de casa? Com licença, deu saudade de casa. Você vê que isso aqui é um açaí, provavelmente adossado com guaraná. Sinto notas de guaraná. A granola aqui, infelizmente, é uma granola industrializada. Provavelmente as nozes vêm um pouco mais secas. Mas ainda assim, bom, espirituoso dentro dos açaís que a gente consegue encontrar em São Paulo. Ah, sim? Se fosse, por exemplo, assim, uma multiclasse de bárbaro com guerreiro, como você faria a descrição somelística de um bárbaro com guerreiro? Seria um bárbaro com notas amadeiradas de guerreiro ou um guerreiro com notas... Depende, se você pegar um bárbaro e dar um dip, um fighter, um dip, só uma olhadinha... Ah, se você pegar um nivelzinho, assim, um bárbaro com nívelzinho de guerreiro. O bom é você pegar o guerreiro pra dar só aquele action surge, né? Ah, mas daí você tem que pegar dois níveis. Dois níveis. Então, é o dip de dois níveis. Sim. E pronto, acabou. Eu acho que tá bom. Eu gosto muito do bárbaro do rogue, porque ele fica com um skill demais. Fica desumano, desleal. O que ele não tem de skill, ele tem metade da proficiência por causa do bardo. E aí, se você pega o mastermind do rogue com o bardo, fica, tipo, sei lá, 75, 80% das skills. Segura, Carol, que a Carol vem pra gastar ponto na próxima temporada. Olá. Carol. Vim para combar. Vocês acham que combar é gourmetizar? Não. Gourmetizar o personagem é combar? Cara, eu não gosto mais de jogar combando. Eu gosto de pegar uma classe igual a classe até o fim. Sou eu. Não tô julgando quem faz o contrário. Eu acho muito foda pegar uma classe e ver o que ela tem que dar até o fim, sacou? É legal. Até porque, normalmente, é meio estranho você justificar uma mudança. Ah, eu sou bárbaro. De repente, vou botar aqui um nível de sorcery. Mas por quê? Eu acho que é legal quando, tipo, cabe. Quando não cabe, eu não acho legal. Se o background justifica, eu acho que justifica. Mas eu acho que, tipo... Olha, eu vou dar um spoiler aqui. É. O Vini falou pra mim. Meu catatau. Então, no downtime dele, vai passar um tempo lutando no poço, na lama, pra aprender a virar lutador. Ou seja, é alguém que tá querendo dar um deepzinho no fighter. Em causa daquela briga que ele teve com o Darum? É, então. Eles voaram na lama. É, então. Ele é influenciado pelo Darum. Então, tipo, eu acho maneiro esse tipo de coisa. Aí eu acho legal você pensar, porra, a história do personagem tá me levando pra pegar um nível de outra coisa. Aí eu acho maneiro. Mas quando você entra no jogo, às vezes você entra no jogo e você fala assim, ah, eu queria jogar mais desse jeito. Mas às vezes a mesa não tinha. Não é tão legal você jogar de, sei lá, de mago nessa mesa. É. Mas às vezes tem um pouco disso, cara. Eu acho que em determinados casos. Tipo, essa mesa que a gente tá jogando agora, a gente ficou, tipo, várias sessões sem ter long rest, por exemplo. E aí, se eu fosse mago? É que eu sou bardo. E bardo é um ser maravilhoso que dá forrada também. Mas se eu fosse mago, por exemplo, eu ia ter feito umas coisinhas aí num dia e o resto do tempo eu ia ficar escondido atrás do Darum assim, ó. Mas o Darum se fodeu também. Sim. Porque eu não tenho rage, preciso de long rest pra ter rage. É, de forma geral, toda a classe se fode bastante. Menos o Carlos, né, que é o Hacksplay de lá. É, que o Carlos é roubado. Roubado, o Carlos é roubado. Mas tudo bem, tudo bem. Passadas as roubadas aí, de forma geral, um short rest não resolve pra ninguém. Mas então... Bravo. Mas agora, pegando aí e fazendo uma recapitulação, seis meses de regra da casa. Não quer deixar isso pra outro regra da rua, tá? Vai falando, você vai ter quatro. Deixa isso pra outro... Não, não, dá pra cortar, dá pra cortar. Tem que fazer duas impras só. Deixa eu só ver se tá gravando bem.